Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Zaz. Vocês vêm aí com vocês, aqui, tá bom também. As pessoas me perguntam, Caco, você já tem haters? Mais, é claro. Dizem que os haters são os nossos maiores fãs. Bom, eu vou falar sobre esses queridões aqui hoje no canal. Então, mãos à obra. Por que algumas pessoas se incomodam tanto em ter as opiniões confrontadas? Por que eu tenho que ser absolutamente politicamente correto? E tenho que oprimir a minha visão sobre o que eu acho ou não legal sobre certos aspectos de determinados sons, solos, determinados trabalhos, enfim. Eu acho que independente de você ser músico ou não, de quantos inscritos, status, dinheiro ou qualquer coisa do gênero que você tenha, você tem o direito de gostar ou não de certas coisas. Certos sons, certos estilos, enfim. E não que você precise desrespeitar quem não concorda com isso. Quem enxerga de outra forma. Agora, poder se expressar passando assim o seu ponto de vista é um direito seu. Obviamente, desde que você não esteja cometendo algum crime com relação à cor de alguém, à opção sexual, à religião, enfim. Isso não tem nada a ver aqui com o canal, né? Os assuntos do canal aqui sempre foram relacionados à arte, à arte da música. Você realmente prefere ouvir alguém que lhe diga a sua opinião real sobre determinado assunto? Ou você prefere alguém que fica omitindo ou até mentindo a sua opinião para agradar todo mundo? Quero deixar claro aqui que isso não se refere a alguém pessoalmente. É só uma metáfora, é só um exemplo. A gente sabe que independente do setor, né, na mídia, no YouTube, enfim. As pessoas gostam de dizer o que as outras pessoas querem ouvir. Tomam muito cuidado para tentar agradar o maior número de pessoas possível. Acaba se tornando um omissor da sua própria opinião. E isso tudo para não se indispor com ninguém. Para começar, eu acho que tudo que envolve arte, envolve automaticamente questionamentos, análises, opiniões, gostos diferentes, enfim. Eu, quando criei esse canal, eu falei, cara, aí eu vou ser eu mesmo. Eu vou falar sobre o que eu acho que é, vou dar minha opinião. Eu acho que eu posso ajudar as pessoas colocando um outro ponto de vista, colocando o meu ponto de vista. Com certas pessoas, o meu ponto de vista vai bater em cheio. Com outras, vai passar longe. Isso faz parte. Agora, o questionamento sobre arte, sobre música, as questões que giram o entorno, são saudáveis. Eu acho que a gente analisar a arte da música num contexto amplo é sempre benéfico para todo mundo. Isso pode envolver humor, isso pode envolver um tom mais sério, às vezes. Mas o ato de se ter opiniões sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema, sobre, de repente, o mesmo som, o mesmo solo, é sempre muito benéfico para quem é interessado. E a partir do momento que você faz isso, você vai atrair pessoas que se identificam, ou que simplesmente acham legal o teu ponto de vista, ou que simplesmente acham legal o jeito que você explica, acham legal o teu argumento, e vão também repelir, vão fazer com que pessoas te odeiem por, de repente, mostrar um ponto de vista que elas não queriam ter sobre determinado artista, sobre determinado som, sobre determinado disco. E isso é uma coisa natural. Uma coisa que eu tenho certeza é que musicalidade não se mede por número de inscritos, por mídia, por status, por dinheiro, porque se assim eu fosse, a Anitta seria a musicista mais foda do Brasil. Eu já vi alguns canais aqui, dos próprios inscritos do Zaz, que tem pessoas com 50 inscritos, 10 inscritos, e que tocam pra caramba, cara. Que tocam mais do que várias pessoas que tem 50 vezes esse número de inscritos. Claro que na minha opinião. E eu estou sendo bem sincero pra vocês, eu vi muita gente boa inscrita no canal, que me surpreenderam, né? Tem lá 10 inscritos, 50 inscritos, mas tocam muita guitarra. Eu, sinceramente, sempre gostei de gente de verdade. Gente que tem culhão pra expor as suas ideias, as suas opiniões. Desde que você não desrespeite essa pessoa pessoalmente, mas que você opine sobre determinado trabalho é válido. Você, por exemplo, pode não gostar do meu som, você pode não gostar do meu trabalho, pode não gostar de algum quadro aqui do canal, e tem sim o direito de opinar sobre isso. Desde que você não ofenda gratuitamente, desde que você não venha com xingamentos. Porque, cara, é muito fácil. Se xingou alguém sem mostrar a cara, os machões que gostam de xingar a galera sem mostrar a cara, são o tipo de pessoa que eu não quero aqui no meu canal, não vai ter. E eu vou bloquear. Por quê? Porque o canal é meu. Esse tipo de pessoa que se esconde atrás de figurinhas pra xingar os outros, faça a mínima questão de ter presente aqui no canal. E é assim que eu vou tratar. O cara quer vir me dar visualização, me deixar um dislike lá e me xingar? Porra, eu tiro o comentário dele, a visualização ele já me deu, e ele vai ser bloqueado. Eu nunca ligarei de receber opiniões contrárias por algo que eu disse. Pode ser que eu esteja errado. O que eu não admito, e não vou admitir, é falta de respeito. Quando a pessoa te ofende de forma gratuita, fica nítido que ela não tem argumento. E ela provavelmente concordou com você, e por isso ficou com muita raiva. Incomodar pessoas porque suas opiniões são diferentes, ou pelo seu trabalho, é sinal de que ele está dando certo. Porque algumas pessoas vão realmente torcer pra você. Mas muitas e muitas pessoas mesmo não ficarão nada felizes em saber que seu projeto está dando certo. Portanto, siga em frente e provavelmente você vai estar no caminho certo. Fiquem com mais um Som dos Inscritos e até o próximo vídeo. Fiquem com mais um Som dos Inscritos e até o próximo vídeo. Fiquem com mais um Som dos Inscritos e até o próximo vídeo.